Para falar em BR, caminhão cheirando cangote, essa zorra toda, eu vou ver se eu acho aqui o vídeo que eu fiz com a Zontz na BR. Eu fiz semana retrasada, eu acho, que eu estava na BR e eu estava indo para o MTL Tech, esse vídeo aqui. Batear de dominar 400 é uma ótima moto, mas nesse vídeo aqui eu estou rodando na BR-324 e vocês vão ver aqui no painel a minha velocidade, certo? E eu vou colocar um pouco mais adiantado que vocês vão ver a velocidade que eu estou e vocês vão acompanhar a velocidade das carretas. Aí tem gente maluca, diz, ó, eu estou aqui a 90, olha essa carreta aqui, essa carreta está a 80, esse caminhão, essa betoneira. Aí eu estou a 100, aqui está mais fraco, certo? E aí, essa pista aqui, ela chega uma hora que ela é 80 e tem uma hora que lá na frente ela é 100 por hora, tá? Aqui ainda estou na... Essa aqui é uma rodovia, é uma BR, e é uma rodovia na região metropolitana daqui de Salvador. E aí vocês vão ver que tem caminhão aqui, que eu estou numa velocidade do baralho e o caminhão está apanhando. Ó, eu estou aqui a 80. Olha esse caminhão aqui na frente. Eu estou a 80. E o caminhão ali na frente, ele está a quanto? O cara está apanhando, 90. E ainda tem maluco dizendo que na BR o caminhão não passa de 80. Eu estou a 100 e o caminhão está ali na frente. Aquele caminhão ali, ó. Tem outro caminhão e o caminhão com a cara do Jesus ali. Tem um caminhão que fica... E até falou, rapaz, o cara com o caminhão, o baú ali com a imagem de Jesus. Os caras não deixavam passar não, velho. E eu... Então, olha, 112. E o cara está apanhando. E ainda tem maluco dizendo que não tem caminhão que passa de 80. Que o caminhão não passa de 80. Então, aí você vê, são pessoas que, na realidade, no mundo paralelo delas, que fazem conteúdo, dizendo que dá para pegar a BR com moto de baixa cilindrada. De boa. Eu estou a 100 por hora, gente. E o caminhão na frente ali está apanhando. Tem um monte de caminhoneiro aqui no meu canal. Um monte de caminhoneiro. Tem vários inscritos que são caminhoneiros. Inclusive amigos. E que eles me acompanham. Todos eles já deram o seu depoimento. Dizendo, gente, passa de sem fácil. Hoje um caminhão, uma carreta, um bitrem, desses novos, passa de sem fácil. Carregado. E aí, a maioria dessas pessoas que falam que não, que não existe, nunca pegou uma 251 na vida. Nunca foi para a 251. Nunca foi. Nunca. Nunca pegou uma 251. Ali, eu recomendo que todos esses cabocinhos que ficam falando desse tipo de maluquice, que vão para a 251. 251 eu já fui várias vezes. Inclusive, quando eu faço a minha viagem para São Paulo, eu sempre pego a 251 e de volta. Sempre. Aí, ó. 101. Aí, agora eu estou passando o cara. 101. Aí, ó. Os caras apanhando, ó. Caminhão baú. Aí alguém vai dizer, ah, porque está vazio. Amiguinho, não interessa. Não diz que caminhão não passa de 80? Está aí, ó. A carreta aqui, ó. Provavelmente está 80, porque tem carreta que tem limitação. Se passar, o caboclo se ferra. Porque está lá no GPS. A empresa vai para cima do caminhoneiro. Ele não passa. Mas autônomo? Está nem aí. Tem que ver como é que está o tacógrafo dele. Como é que está? Olha esse caminhão de Jesus aí. Como é que está? Ele está quanto? 80? Eu estou a 91, ó. Olha o caminhão de Jesus aí. Nesse vídeo, eu até pensei assim. Eu vou fazer um comentário na live para mostrar para a galera de onde que esses malucos, eles falam que caminhão não passa de 80. É puro viés de confirmação. E aí quando você vai para as BRs, você vê o cara de carreta. Nessa velocidade desse cara aí. Aí ele pode, tá? Se ele tiver a 100, ele está dentro da lei, tá? Ele não está errado, não. Eu não estou dizendo que o cara do caminhão de Jesus aí está errado. Muito pelo contrário. A velocidade aqui é de 100. Agora, caminhão, eu não sei se tem limitação para caminhão, tá? Eu não sei se tipo carro leve 100, caminhão 80, eu não sei, tá? Mas aí, nessa parte, já 100 por hora. Só não sei se tem diferença de caminhão para carro. Mas eu vou dizer que ele está certo aí. Está 100 por hora. Mas eu quero que vocês reflitam, vocês que rodam na BR, vocês caminhoneiros. Deixem os comentários de vocês aí para ver, para pelo menos conscientizar esse povo maluco que fica querendo, no viés de confirmação, enganar os colegas. Olha aí, é uma carreta. É uma carreta. Vou voltar. É uma carreta. Não é nem um caminhão baú só. É uma carreta, tá vendo? E o caboclo está. É 100, velho. Cadê? Olha aí o caminhão de Jesus aí. Eu não estou dizendo que ele está errado, não, gente. Essa velocidade é de 100. Mas ele está 100. Olha aí, eu passei ele a 104. Ele está quase a 100. Então, as pessoas ficam querendo iludir as outras, no viés de confirmação, dizendo que não, não tem não. Não tem não. Aqui no Brasil não existe caminhão que passa de 100 não. Todo caminhão aqui roda a 80 por hora. Então, não caia nessa ilusão. Quando vocês pensam em ir para a rodovia com moto de baixa cilindrada, saibam que o caminhão hoje, na tecnologia hoje, os motores, eles são bem mais potentes do que 10 anos, 30 anos atrás. Carreta, bitrem, eles alcançam a velocidade fácil de 100 por hora. E você vai estar lá com sua moto peidando a 100. Sua moto 160, 190, peidando a 100 por hora. E vai ter gente querendo fazer o viés de confirmação, dizendo que a minha está 120 aqui, mas esgoelando, desgraçando a moto toda. Entendeu? Lá no limite de giro. Você quer fazer isso com sua moto? Colocar no limite de giro? Então, muito cuidado com o que vocês assistem. Eu, aqui, eu faço o meu papel de preservá-los. Dar dica para preservá-los sem querer agradar a todos, que eu sei que eu não vou conseguir agradar. Mas pensem, se eu quisesse, realmente, para mim seria muito mais válido dizer para vocês que moto de baixa cilindrada é ótimo para ir para a rodovia, porque eu tenho patrocinador que vende motos dessa categoria. Então, pensem, pensem que eu seria beneficiado. Para mim seria ótimo. Eu venderia muito mais. Eu iria alavancar vendas dessas motos dos meus patrocinadores. Muito mais fácil. Para mim ia ser muito mais lucrativo. Financeiramente, seria ótimo. É isso que vocês não pensam. E eu não estou querendo me beneficiar dessa forma, porque eu prefiro jogar limpo. Porque se eu ficar empurrando para os brasileiros que me seguem, dizendo, ó, vai lá, vai para a rodovia com moto de baixa cilindrada, eu vou estar indo contra os meus princípios. Mas, geralmente, as pessoas que estão com vantagens ou benefícios financeiros não estão nem aí. Ó, vai, irmão. Está tudo certo. Pode pegar uma 200, pode pegar uma 160. Pode pegar, por exemplo, o Puzereiro está falando aqui. Pega uma DR-160 da Raul Ju com 15 cavalos. Vai lá, irmão. Vai fundo. Pega uma Storm 200, vai lá para a rodovia. A gente está vendo o Alan rodando com essa moto na rodovia. O Alan está mostrando a real. Dá para pegar a rodovia? Dá. Mas no limite do giro. Você vai ficar ali no limite do giro. O Alan está mostrando lá. Alan do canal Minha Moto. Vão lá. Assistam. O Alan está fazendo um trabalho brilhante, mostrando pontos positivos, pontos negativos. Dá? Dá. Mas você tem que tomar muito cuidado para não chegar no limite da moto. Porque senão você destrói o motor. Não aguenta. E ele roda numa rodovia duplicada. Mas muitos de vocês vão pegar a rodovia que não tem duplicação. E aí? Essa rodovia que eu mostrei para vocês agora, a BR-324, é uma das rodovias que mais tem acidente no Brasil. Com motociclistas. Eu conversei com um PRF, que ele me colocou inclusive num grupo de PRF. Eu estou num grupo de imprensa da Polícia Rodoviária Federal. Eu faço parte desse grupo. Porque eu fui colocado por esse PRF daqui de Salvador, que eu mando meu grande beijo. Ele sabe quem é. E ele me disse que todo dia tem acidente com motociclista. Não fatal. Mas todo dia, nesta rodovia 324, BR-324, todo dia tem acidente com motociclista. Todo dia. Exatamente pelo perigo. E é uma rodovia de alta velocidade. É uma rodovia duplicada. Imagine se não fosse. Então, pensem comigo. Qual é o intuito de eu indicar uma moto de maior potência e não indicar uma de menor potência se isso não me traz retorno financeiro, gente? A não ser pensar em preservá-los. Eu não tenho interesse nenhum financeiro com isso. Isso me prejudica. Isso seria mais vantajoso eu indicar para vocês qualquer moto. Então, quando eu digo aqui para vocês, gente, não pega moto de baixa cilindrada para ir para a rodovia. É perigoso para caramba. É porque eu estou me preocupando exatamente com a minha... Os meus valores, os meus princípios. Eu prefiro que vocês se mantenham vivos. E aí sempre vai ter alguém para tirar proveito disso para poder fazer o viés de confirmação. Então, muito cuidado com quem vocês assistem. Muito cuidado com quem vocês dão atenção. Muito cuidado para o tipo de conteúdo que vocês estão dando atenção. Porque a ideia é exatamente cair no bait. Você vai lá, cai no bait e vê. Putz, dê a atenção. Dê a visualização que essas pessoas queriam. Vocês estão alimentando essas pessoas. E vocês que acreditam realmente que podem rodar na rodovia de boa com a 160. No dia que vocês sentirem o bafo quente de um caminhão no cangote e vocês verem a vida de vocês por um fio, vocês vão mudar de ideia. Eu espero que vocês nunca cheguem até esse problema. Nunca. Então, evitem. Ah, tio Chico, mas eu só posso isso. Problema seu. Não pegue rodovia com moto de baixa cilindrada. É perigoso. Perigoso. Rodovia não é para iniciantes e nem para moto de baixa cilindrada. Quer pegar rodovia? Pega um ônibus. Pega um carro. Vai com outro veículo. Moto de baixa cilindrada na rodovia. Não é seguro. Distorce o espaço. Distorce o tempo. Quero a moto que aparece em meu celular. Tio Chico, me dê sua bênção. Caminho mais rápido para o inferno. Não sei andar de moto. Comprei a moto sem pesquisar. Quero me lascar. Quero a moto que aparece em meu celular. Ajuda-te o Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Oh, 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 oh. Espaço doce. Tempo dobra. Não quero te escutar. Canal de YouTube. Me emociona. Achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda-te o Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Oh, oh. Espaço doce. Tempo dobra. Não quero te escutar. Canal de YouTube. Me emociona. Achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda-te o Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Oh, oh, oh. Caminhos distantes, entre mundos. Não gosto da resposta. Na escuridão, na emoção do celular. Oh, oh. Ajuda-te o Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Ajuda-te o Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Pressiona. Ação. Ação. Toma essa visão. Espaço torce. Tempo dobra. Não quero te escutar. Canal de YouTube. Me emociona. Achei o meu caminho mais rápido para o inferno. Ajuda-te o Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Dá-me essa visão. Caminhos distantes, entre mundos. Não gosto da resposta. Na escuridão. Na emoção do celular. Ajuda-te o Chico. Estou confuso. Inferno, paraíso. Ajuda-te o Chico.